É isso aí, na Série A2 do Campeonato Paulista, o 15 começou bem as quartas de final. Começou, terminou o jogo bem, o jogo começou ontem, o torcedor do 15 ficou desesperado, porque em 16 minutos a portuguesa fez 2x0, o 15 desligado, desatento, defesa, meio campo, não encaixava a marcação, time da portuguesa é muito bom time, fez 2x0. Aí surgiu o nome do jogo, né? Daniel Costa fez 3 e o 15 virou pra cima da luz, é jogo de ida das quartas de final da Série A2. Pelo 15 teve torcedor que quebrou o isolamento social, esqueceu do distanciamento, foi pra frente do estádio receber o time e dar aquele empurrãozinho, mesmo sabendo que não poderia entrar. Com a bola rolando, cada um foi pro seu espaço VIP, mas a espiadinha no muro não começou legal pro Piracicabano não. Guilherme Nunes saiu driblando, escapou da marcação, passou por 4 jogadores do 15 e cruzou. Lúcio Flávio errou o toque, mas Diego Rosa ficou bem tranquilão pra fazer. 1x0 portuguesa. A galera com vista privilegiada ficou ainda mais brava, na segunda vez que o time da capital desceu e fez tudo certo. Lúcio Flávio cruzou e Guilherme Nunes, dessa vez recebeu sozinho pra marcar. 2x0 Lúcia. Bem, com essa desvantagem, o 15 acabou sendo ajudado por uma ocorrência que aconteceu ao longo da partida. Um drone sobrevoou o Barão da Serra Negra, o jogo ficou paralisado por 4 minutos. E depois disso, o time da casa voltou pra partida. Parou um pouco o jogo, a gente ajustou ali o posicionamento. Assim que a bola voltou a rolar, Macena achou o cadu e o atacante conseguiu tirar do goleiro Dida. Mas Gregório salvou a bola que certamente entraria. Macena participou dessa outra jogada aqui também. Caiu na área quando Vinícius Silva se aproximou dele. O árbitro Leandro Carvalho da Silva deu o pênalti. A imagem é clara, não marcaria o pênalti. Nossa! Ele vem à frente, toma a frente e é quem chuta a bola. Não tem nenhum contato, nada a marcar. Daniel Costa pegou a bola e cobrou com força pra diminuir. 1 a 2. A galera da portuguesa ainda estava inconformada com a marcação do primeiro pênalti, quando o juiz deu outra infração dentro da área. Dessa vez foi o toque no braço do Ícaro. Pênalti de novo. Esse lance é pênalti sim, porque o Ícaro deveria estar com o braço colado no corpo e não esticado lateralmente, como nós estamos vendo assim. Daniel Costa foi pra bola outra vez. Bateu do mesmo jeito, pra empatar. 2 a 2. E chacoalhar o telhado da casa vizinha. A portuguesa ficou sem reação. O Inhoquim aproveitou pra buscar a virada, que veio no começo do segundo tempo. Jefferson Feijão roubou a bola, deu o toque pra uma cena e foi acompanhando a jogada, meio que cambaleando, quase caindo. Mas estava firme na hora de dar assistência. Daniel Costa na entrada da área. Bateu rasteiro pra fazer. 3 a 2. Nem nos melhores sonhos, né? A gente não iria imaginar, né? Fazer 3 gols assim, numa partida difícil, que é um mata-mata, né? Num campeonato paulista. É a primeira vez que acontece na minha carreira e estou feliz. O 15 poderia ter feito o 4. Fechado. Dida! E até o 5º gols. Mas o goleiro Dida e o Travessão deixaram as emoções pro jogo da volta, segunda que vem no Canindé. O grupo compete, o grupo não desiste, não se abate. Se é um grupo com menos experiência, talvez não revertir essa situação. Segunda que vem, o 15 joga por um empate na capital. E não se surpreenda se essa galera aparecer por lá. Camarote. Ah, Camarote, tá ali de chapeuzinho ali. É o João Sabiá, a gente até fez reportagem com ele. Aquele que tava olhando pelo buraco do portão e aí já juntou a galera. O futebol tem umas coisas interessantes, tem uns roteiros muito legais, né? O Daniel Costa é pela primeira vez na vida. Tem 32 anos. É o que a gente chama de andarilho do futebol. Já andou pro Criciúma, Santa Cruz. Jogou na Ponte Preta aqui em Campinas. Jogou na Turquia. É nascido em Piracicaba. Justamente na cidade onde nasceu. Fez 3 gols. O 15 joga pela vantagem do empate. É segunda-feira que vem, dia 14. 5 da tarde, lá no estádio do Carindé, a última partida. Valeu, obrigado então, viu? Tchau, Du. Até amanhã. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu.